Como todo mundo sabe, o King Legacy teve um update que adicionou a Mago Weekend e também a Hiya Weekend E muita gente ficou naquela dúvida, qual que é a mais forte? Será que, igual no anime, como o Akai não foi mais forte que o Aokiji, vai ser aqui também no King Legacy? Muitos acham que tem essa resposta e muitos não sabem Então hoje eu vim tirar a limpo essa dúvida aqui e eu vou testar com vocês e comparar o damage da Mago e da Hiya Não tô sozinho aqui, tô aqui junto com o Drey que vai me ajudar, vai ser a cobaia aqui da gente, beleza? Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo testando a Mago e a Ice Weekend por completo e como que faz pra você conseguir, que é diferente Então se você perdeu, confere aí no canal que tem os vídeos certinho, bonitinho, beleza? Então temos aqui a Rie Rie As únicas skills que eu não vou comparar aqui, vai ser essa skill aqui de movimentação, tá ligado? Eu sei que a Mago tem uma skill de movimentação, que dá damage, eu não tenho certeza se a Rie faz isso Mas, mano, acho que ninguém lembra de usar isso na hora da treta, né? Então vamos usar só as 4 skills principais mesmo, que é o Z, o X, o C e o V, tanto da Ice quanto da Mago Eu vou usar cada skill uma por uma e depois a gente vai testando o damage, a gente vai fazer de vários métodos aqui pra tentar chegar a uma solução, beleza? Então deixa eu falar pra ele aqui, bora, socorro, o que houve com ele aqui, cara? Beleza, depois dos problemas técnicos, vamos lá! A primeira skill é o King Glacier, vamos usar nele aqui e vamos ver o quanto de dano que vai aparecer ali na tela pra gente Então, Tuomi e não... caraca, até aqui é safe zone, velho, como assim? Calma, aqui, aqui não vai ser safe zone, beleza? Mais uma vez, testando, toma! 10.655, então vou colocar aqui, 10.655 foi a primeira skill, beleza? Temos também o Ice Shard, Tuomi, beleza? 22.033, cara, é muito damage, cara, é muito damage Temos também o Ice Eruption, Tuomi, 17.000, beleza? 17.004 E pra fechar, temos aqui o Botinus, que é a última skill que vai finalizar ele aqui, beleza? Então a gente usa e tome 21.310, cara, 21.310, é bastante coisa A gente precisou, pra derrotar ele aqui, de todas as skills, todas as 4 skills que eu falei pra vocês Agora é aquilo, será que a mago vai precisar de todas as skills também ou não? Essa é a dúvida Se eu fizer um combo absurdo nele aqui, será que eu já levo? Deixa eu ver, ó, toma, 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 derrota No total, então, ó, 44.000, 44.500, cara Um total de 44.500, pra arredondar aqui, eu usando todas as skills e combando tudo, né? Sem ter aquele intervalo de tempo pra poder usar um e usar outro Somamos tudo e deu isso Parece que deu mais do que essas daqui, né? Eu acho que deu mais porque a gente não acertou por completo Mas todas as skills, 44.500, derrotamos ele Deu mais que o Life, né? É isso Agora, pra gente ter a noção da noção completa, vai ser o seguinte A gente usar aqui, a mago-mago E depois ver se vai ou não vai derrotar mais rápido Como assim? Digamos que, eu, digamos não É a real, a gente precisou de todas as skills aqui pra derrotar ele Tendo aquele intervalo Se a gente utilizar duas skills a mago, será que já leva? Será que isso acontece? Se com duas skills levar, já tá na cara que a mago é a mais poderosa, né? Mas, beleza, vamos comparar aqui cada um Primeiro skill aqui, então, que é o Precipitate Toma! Beleza! Tem aqui o damage do magma mesmo E deu 27 Cara, 27.000 27.000, é absurdo Deixa eu colocar aqui um espaço 27.000 só Essa skill A primeira skill Arrancou metade do life dele Eu acho que não tem nem Não tem nem Tem como duvidar, né? A primeira skill Arrancou metade do life dele Segunda skill Que é o Eu não vou tentar falar isso Toma Deu 14, 17, 19 19, cara 19.000 Vou colocar assim Pra já arredondar Monstro, monstro, monstro Magma Eruption Esse aqui, quanto mais longe, melhor Mas, a gente acha que vai derrotar ele Nossa, por pouco Tá Essa aqui É aquilo Quanto mais distante Melhor aqui, né? Eu usei muito perto Então, a gente usando dessa distância aqui, mais ou menos Vai dar mais damage ainda, ó Como eu falei, ó 14 Já foi muito melhor Eu vou esperar ele voltar aqui E vou usar essa skill de novo Pra gente ter noção Porque Tem umas que quanto mais próximo Pior E quanto mais distante, melhor Esse aqui é o caso Não aconteceu com a Rie Em nenhuma situação Então Deixa eu afastar aqui um pouco mais A gente usa aqui de novo Toma Beleza Agora já não foi tão interessante, né? Eu já peguei a distância Um pouco além do que devia Acho que aqui é perfeito Beleza E Tá 8 9 Ok Tem um impulso também que toma, né? É meio difícil Mas a gente viu ali Que Vou botar 10k Vou botar 10k Uma hora foi 14 Uma hora foi 10 É meio difícil de entender Olha só 12 14 17 19 Tá Eu vou colocar 19 Vou colocar 19 Porque agora a gente tirou a prova Então assim 19 só com essa E pra finalizar Temos aqui o ultimate, né? Tome Meu Deus Beleza Esse aqui não pegou em cheio, né? Não foi um dano em cheio Porque esse aqui a gente sabe que tira 30 mil É monstruoso Monstro, monstruoso Eu vou usar aqui de novo Um pouco mais próximo dessa vez Vamos ver se vai ser melhor Pimba Como eu falei, ó 22 E dava pra ser mais Se ele tivesse full life Eu vou esperar ele voltar aqui Full life Pra gente usar de novo Essa habilidade aqui Beleza? Mas é claro Que são várias coisas Que influenciam Numa fruta ser melhor que a outra Pode ser que a Rie Você consiga combate De maneira mais fácil A uma distância melhor Dar uma liberdade melhor A mago Ela sempre explode o ataque Em uma certa distância Você Se estiver muito afastado Não pega direito Se estiver muito próximo Também não pega Tem essas complicações, né? Deixa eu usar aqui de novo E... Beleza Deu aí, ó 29 mil Cara A última skill Arrancou mais a metade Do life dele É monstro, cara É monstro Eu acho que não tem Muita dúvida, né, cara? A mago-mago Consegue ser Muito mais Absurda Muito mais Absurda Que a Rie É... É... Sem condições Sem condições Vou usar de novo aqui Do homem Beleza Deu lá, ó 24 mil Vou colocar 24 Tivemos vários valores aí Ainda bem que vocês estão Conseguindo ver Mas vou colocar esse aqui Olha a diferença dos números 27 Aqui foi melhor Mas 19 Depois 19 24 Como que é monstruosa A mago Então eu vou Matar ele aqui mais uma vez Pra ele voltar full life Que daí eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz com a Rie Eu vou utilizar todos os ataques Ao mesmo tempo Que eu puder Pra gente ver Como é que vai ser Beleza Mas vai derrotar Como a Rie derrotou A mago com certeza Vai derrotar Só que A gente sabe que a mago Já é A vitoriosa Né cara Então eu vou usar esse Vou usar esse Vou usar esse aqui Vou usar esse daqui E cara 48 48 Ele nem tem 48 mil de life Mas deu mais aqui Que a Rie Então Não tem muito o que dizer Né véi 48 mil E dá pra ser mais Dá pra ser mais Dá pra você combar A mago com outras coisas É absurdo A mago mago É muito roubada Ficou muito forte Porque além de você Dar o damage Com o Z Fica também Essas bolhas de magma Dando damage Olha isso 498 498 Arrancou muito O life dele É absurdo Então Cara Acho que com Duas Eu usando o especial E usando o Z Por exemplo Ele já vai Não tem o que dizer A mago É Outro nível Cara Outro nível Foi bom a gente fazer Esse teste Algo que Por muitos Pode ser bem Já Como é que eu posso dizer Descarado A verdade Que a mago Consegue ser Superior Mas eu realmente Queria fazer Esse vídeo aqui Só pra Desencargo De consciência Pra ter essa noção Essa chuva Tira 70% Cara Pois é Cara É muito sinistro A chuva Arranca metade Do life dele Mais da metade Acredito eu E o Botnus Que é aqui Também o ultimate Da Rie Não é desse jeito Toma Arrancou metade Só Mais da metade Tá ligado E já O ultimate Da mago Arranca muito mais Tipo Dois ultimate Da mago É o que eu preciso Pra derrotar ele aqui É muito interessante Muito boa Ela tem um alcance Sinistro Por exemplo O Ice Eruption Aqui ó Vai longe demais É monstruoso Esse Ice Shard Também é muito roubado Mas a mago Não tem condição Não tem condição Beleza Então Tá aí A gente tirou a prova De qual que consegue ser melhor É nítido Não precisa nem de muito detalhe Pra ter Essa noção De qual que é A mais roubada Entre as duas Qual que é o melhor Ao weekend Aí ó Mas é aquilo Eu volto a repetir Cada uma Tem a sua peculiaridade O que a gente avaliou aqui Foi apenas Damage O damage Que cada uma consegue Dar em um player E O que que dá pra fazer Né velho Se dá pra matar Se não dá Óbvio que Na minha opinião A Rie Consegue ser superior Em questão de PvP As skills Vão muito longe O King Glacier Olha o alcance Que esse negócio vai Vai longe demais Mas o Botnose Você consegue mandar Daqui Pra lá Sinistro 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 A mesma coisa A distância Do Ice Eruption E o Ice Shard Eu acho que pra PvP A Rie Tem um grande destaque Além de congelar E você poder fazer Outros tipos de combo Você usa uma skill Conjela o cara Manda uma skill De Sei lá velho Estilo de luta Sword E já Consegue ter um Desempenho Melhor Mas O que a gente viu aqui Foi apenas Damage E em questão de damage Não tem o que discutir Pelo menos pra mim Amago Se acertar direitinho Você Mata com duas skills Apenas Coisa que a Rie Já não consegue fazer Você precisa de mais ou menos Todas as skills Né Pra conseguir levar o cara Tem esse problema Então É isso Eu espero que vocês tenham entendido E comenta aí O que que você acha De tudo isso aqui Qual que é Mais apelona pra você Na sua opinião Ou se você concorda comigo Beleza Então é isso Valeu Falou E fui